Haô, molecada! Eu sou o Strongholder e voltamos aqui com a nossa série de Merck of the Ninja. É, molecada, voltamos aqui no último episódio. O Karajan acabou traindo a gente. Karajan não, né? O nosso mestre, o Azai, acabou traindo a gente. E nós agora vamos ter que lutar contra os próprios ninjas, provavelmente, né? Só que os ninjas agora estão com o equipamento do Karajan. Daqueles mercenários lá. Então, molecada, eu comprei essa caixa. É um item de distração que provavelmente ela vai lurar os guardas, né? Ela tá dizendo aqui que ela tem as provisões dos guardas, que são daqueles mercenários do Karajan. Então, provavelmente, é pra gente trollar os ninjas, né? Que é equipamento. Beleza, eu comprei. Beleza, tá comprado. É só isso mesmo. Tá, vamos com o caminho do ninja normal. Vamos pegar a caixa de distração e o dardo do terror. Gostei demais desse item. Vamos lá. É, tá contando uma história que a gente já conhece, né? Um vendedor contou, vendeu uma planta com uma toxina. Beleza, então a gente chegou num lugar que provavelmente guarda os segredos da tinta, pra gente tá se livrando da maldição, né? Pelo jeito, nesse nível, nós vamos estar enfrentando os ninjas, nossos coleguinhas. Vamos ter que ir por cima. Então, o nosso objetivo nessa fase é localizar o Dozan. Se eu não me engano, esse cara é o cara que faz a tatuagem na gente. E o que você faz, não se livraram. Au! Caraca, já perdi um live. Beleza. Então, esse nível tá cheio de traps. Tá cheio de traps. Vamos por baixo. Opa, olha as traps. Tem um caminho aqui. Beleza. E tem ali uma... Tem ali uma... Uma relíquia. Beleza. Conseguimos pegar a relíquia sem ativar a magia. Então, provavelmente aqui... Deixa eu ver. Ah. Entendi. Beleza, então. Tranquilo. Vamos continuando aqui. Ah, tá. Tem um cooldown. Vamos continuar. A madeira tá apodrecida. Beleza. Por enquanto a gente não viu nenhum inimigo. O lugar parece estar abandonado. Beleza, não tem nem por que eu ir ali. Deixa eu ver. A gente tem a habilidade da visão além do alcance, então... Isso vai ser bem útil. Beleza, tem aquele guarda ali. Ih, uma armadilha. Beleza. Deu tempo de a gente pegar ele antes dele se virar, né? Pra tentar procurar o que ativou a armadilha. Eu vou dar uma olhada aqui em cima pra ver se tem algum pergaminho, né? Alguma relíquia. Vamos lá. Tem uma relíquia aqui. Vamos lá. Vou derrubar no chão. Beleza, peguei a relíquia. Tá tranquilo. Molecada, eu sei que vocês estão estranhando. Normalmente eu solto vídeo às 11 horas da manhã, mas essa semana eu vou estar testando soltar meus vídeos na parte da tarde. Ah, aqui a gente já veio. Porque eu tô percebendo que, pelo meu analytics, que poucas pessoas assistem os vídeos por causa das notificações às 11 horas da manhã. E de manhã, as pessoas que assistem, o número é bem pouco das pessoas que assistem de manhã. E essa semana eu vou estar testando soltar um pouco na parte da tarde, pra ver a diferença. Essa semana vai ser uma semana de testes, pra saber... Mas aí, diz aí se você prefere assistir na parte da tarde ou na parte da manhã. Umas 5 horas da tarde. Parece ser um horário bom, né? Alguém viu nosso barulho aqui, velho. Eu não sei que tipo de armadilha é essa da corrente. Mas beleza. Parece ter bastante gente aqui. Nossa, eu não vou cair por causa da armadilha, né? Não dá. Vou fazer o seguinte. Só pra não me atrapalhar. Não sei como vai ser. Vou tentar pegar um. Beleza. Tranquilo. Nossa, o que é isso, cara? O que é isso que desceu aqui, cara? Já tava? Ah, é o pilar, né? Eu acho que já tava, cara. Sei lá. Tá, derrubou uma corda. Até agora, mano. Ó, uma coisa que a gente pode... Ah, eu acho que ele não vai ativar. Ah, beleza. Ai, tomou um tiro, eu acho. Ih, tomou. Beleza. Um viu a gente. Um não. Talvez ele fugiu. Haha. É, eles achando que a gente fugiu. Vou estourar. Beleza, isso aqui só faz barulho. Tá tranquilo. E aqui, gente. O que? Beleza. Alguém está aqui. Ah, ali está tendo tempestade. O cara está indo vir... Olha. E aí, não dá pra ver, cara. A gente tem a visão além do alcance. Então, beleza. Ele tá se virando. Beleza, o cara desistiu. Nossa, o cara corre, velho. E aí, fi? Peguei você, fi. Beleza. Vamos continuar, então. Deu bom? Perdem aqui um pouco de ponto, mas faz par... Opa! Vamos só ver se não vai ter trap. Beleza, não tem. Porque agora tem que ficar ligeiro, velho. Não pode sair pulando em qualquer lugar, igual... Orangotango. Essa estúpida sandra. Eu não posso ver uma coisa. Vixe. Tem uma trape dentro. Lembre de usar a marca de farsight. Tá. Tá lembrando a gente de usar a visão além do alcance aqui pra gente ver as trapes antes de entrar nos lugares. Senão a gente ia se ferrar. Ó, aqui já um safado. Beleza. Vamos pegar ele aqui. Nossa! Ainda bem que ninguém viu, cara. Hum, droga. Vou chegar ao corpo. Porque a gente lurou alguém. Aqui tá podre madeira, por isso que eu não tentei subir. Só tô esperando que o cara vim. Ó, uma coisa que eu vou fazer é escurar essa luz. Beleza, distraímos o cara. Nossa, quase que eu errei aqui sem querer, velho. Tão tempo sem julgar. Aí a gente perde. Ah! Ó, tem pessoal de areia atrapalha muito a nossa visão. Se eu não me engano, até deu essa dica. Beleza. Vamos esperar o cara... Ah, aqui tá podre. Hum, vamos lá. Vamos matar primeiro de baixo. Porque eu tô me sentindo mais seguro em matar primeiro de baixo. E agora vamos tentar pegar o de cima. Na hora que a gente estiver voltando. Beleza. Só vem até aqui. E tranquilo. Sem problemas. Beleza. Eu tô olhando... Eu fui olhar ali a... As missões. Mas... É tudo coisa que não é pra fazer agora. Então... Beleza. Tô nem preocupado muito. Vamos usar aqui a visão. Não tem nada mesmo. Podia ter feito isso desde o começo, né? Beleza. É, eu tava aqui já, né? Tranquilo. Nossa, aqui tinha espinhos. Acho que eu vi espinhos. Aqui tem outra trap. Vamos continuar, né? Vamos por cima, porque... Meu Deus. Quase, hein? Ah, aqui tem uma caixa. Porém... Porém... Não vai ter como... A half dead rat hasn't broken yet. Mas give time. Olha os cara conversando, mano. Matar os dois, eu acho. Beleza, moleque. 1.200 pontos. Isso aqui valeu a pena. É. Opa. Tá tranquilo. Belezeira. E... É. Então a gente vai ter que deixar assim. Por cima. O que será? Provavelmente não dá. Somos impedidos de vir por cima. Beleza, deu bom. Vamos continuar, né? Aqui tem um checkpoint. Beleza, aqui tá tranquilo. Ah, pegaram o dosan. O conservatório. Aqui é da onde... Vem a tinta. Oh, dosan. Pegamos ele, cara. Bateram no dosan, cara. Quando eu fui pego, os bandidos tentaram me dar as marcas. Mas eu recusei. O dosan não vale muito a pena. Mas eu tenho minha honra. Você precisa me salvar. Acha a chave para soltar as correntes. E acha as ferramentas que eles roubaram de mim. Beleza. Tem que estourar a corrente. Só com a chave. Então a gente tem que achar as agulhas. E... Dessume. Não sei o que é Dessume. E as chaves. Beleza. E todos os nossos objetivos. São sobre isso. Achar a chave sem usar nenhum item. Recuperar o sumi sem tomar dano. E pegar as agulhas sem ser detectado. Beleza. Achei que era uma... Um... Bagulho ali, mano. Mas tranquilo. Então vamos ver o que a gente... Consegue... Primeiro. Nossa, essa luz aqui tá maluca, velho. Beleza. Peguei um. Achei que ele ia voltar. Mas beleza, cara. Tranquilo. Vou esconder o corpo dele aqui. Olha uma relíquia ali. Tranquila. Isso aqui vai lurar o guarda. Agora dá pra gente voltar correndo aqui. Sim. Ai, droga. Beleza. Já distraímos, então eu vou quebrar. Beleza. E eu vou ajudar. São dois, cara. Fregou. Bem, aproveitando. Beleza. Quebrei aqui, na boa. Uma moralzinha. Desistiram. Vamos um. Agora eu não entendi se esses caras são bandidos ou se são os ninjas. Beleza. Nossa, fiz um powerpoint aqui da hora. Foi legal. Beleza, se virou. Não adianta nada ter luz e... Ela tá olhando pra trás, velho. Beleza. Nossa. Beleza, ele tá olhando aqui. E agora, cara? Weaver, find you. Ah, ele não tem pão de ir, hein. O sotaque deu, cara. Beleza. Ah, não tem aqui. Eu achei que ia ter alguma saída aqui. Então, não servei de nada aquela trap. Tá, o bandidão ali. É o último. Beleza. Acelerou. Roscou. Roscou. Passamos o rodo nele. Eu não gosto de luz. Vamos continuar aqui. Nossa, o maluco fumando aqui na tempestade de areia, velho. Esse vento. Isso é maluco, bicho. É, eu acho que ele não tem nada aqui. Não lembra onde a gente viu uma relíquia. Eu acho que foi pra cá, né? Opa! Nós fomos detectados. Beleza, não riscou a missão, então não é agora que a gente tem que ir. Por enquanto a gente pode usar item. Por enquanto a gente pode ser detectado. Que é de boa. Beleza. Atravessando a tempestade de areia. Opa! O que foi isso? Ah, tá vindo alguém. Nossa, tô ferrado. Aqui tem um guarda. Vou usar a visão além do alcance. Beleza, vou pegar primeiro esse. Que eu acho que tá mais fácil. Aí eu volto agora. Ai, meu Deus. O cara tá olhando ali. Ai, cara, deu ruim. Beleza, aqui tava a relíquia. Pelo menos isso, né? E agora, vou fazer o seguinte. Só pra... Ah, eu achei que dava pra subir. Que coisa, velho. Pelo jeito, a gente... Não vai conseguir pegar aquele guarda. Ai, tomei. É, pelo jeito, não vai dar pra subir ali. Tranquilo. Beleza. Morte indireta. Ah, tem mais guardas ali. Pelo menos ali, pra cima a gente consegue ir. Então, vamos lá. Vamos lá. Pegando o máximo de bandido que a gente puder, cara. Eu nunca vi uma estrada nisso, cara. Ah, ele tá aqui. É tão teto que eu continuo vendo figuras nos espelhos. É tão teto que eu continuo vendo figuras nos espelhos. Nossa, eu não acredito que alcançou. Eu não vou reclamar. Beleza, tem um guarda aqui dormindo. Tá vendo? Pegamos ele. Vamos ver, aqueles dois lá, cara. Eu acho que não tem nem o que fazer, cara. Por enquanto. Tem como pegar eles por baixo. Ah. 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 Nossa, ele não viu, cara. Não acredito que deu tempo. Aqui vai quebrar, então eu nem vou cair em cima daqui. Beleza? Não caí em cima de nenhuma abadilha. Devia ter olhado antes. Mas tranquilo. Beleza? Chegamos aqui em algum lugar. E aqui vai ter checkpoint, vai acontecer alguma coisa. Vamos continuar? Eu sou o seguinte. Eu vou dar uma olhada antes de prosseguir. Aqui em cima. Ah, aqui tem a lojinha. Aqui não quebra. Vamos continuar por isso. Vamos começar por aqui? Tá, as ferramentas estão ali. Eu ainda esperava que eles pudessem forçar o DoSan a usá-las. Tá, agora tem o selo opcional. Pegar as coisas sem ser detectadas. Tá, nós achamos. Agora só tem que recuperar. Beleza, vou ganhar 200 pontinhos aqui. Na hora dele voltar, a gente pega ele com mais segurança. Beleza. Beleza. Vou guardar o corpo aqui. Tá ligado? Para ficar escondido. É agora. Sei que tem um guarda ali. Ai, droga. Não acredito, mano. A gente foi detectado. Mas beleza. Não tem problema. Ah, pegamos o cara. A gente não pode ser detectado. Guardei o corpo do Mané. Ai, caramba. E agora? Eu não posso quebrar agora a luz. Tem que esperar ele se virar. Desgorei os dois. Beleza. O cara desistiu. E eu vou cair aqui atrás dele. Vamos lá. Pegamos um. Eu não vou atrair muita atenção. Beleza. Deu tempo. Nossa, eu fiquei achando que não ia dar. Tá. Tá desistindo. Tá desistindo. Tá desistindo. A molecada. Tá acabando, velho. Nossa. Não acredito que eu não vi ele. Até assustei, cara. Nossa. Agora aqui tem várias armadilhas. Um peso. Tá. Aqui a gente vai ter que usar a visão. Nossa. Tá muito complexo o negócio. Tá. Uma linha ativa aqui. Um, dois. São quatro mecanismos. Tá. O que tá dizendo? A gente pode usar itens, só não pode ser detectado. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Ah, o negócio mantém. Tá. Eu acho que aqui só tem flechas. Não sei, né? Vamos ver. Beleza. Soltamos um. E o negócio aqui vai nos proteger. Tá. Vamos pro próximo. Porque o primeiro já ativou. Ah, não. Aqui tem um. Que vai nos proteger. Vamos lá. E aí a gente ativa. Beleza. Beleza. Aí vamos ativando todas as traps, mano. Tá. Agora a segunda. A partida segunda. Vamos lá. Segura o E. Beleza. Descer mais um. Beleza. Agora acho que tá tranquilo. Vamos lá. Ui. Quase, hein? E agora a última. Ah, até que é fácil. É, eu acho que é isso. Ah, não. Aqui. A gente vai tomar. Vamos erguer mais. Só pra gente se garantir. Beleza. Conseguimos. Pegamos. Recuperamos as agulhas sem ser detectados. E agora tem que achar as coisas. Do Dozan. Caramba, molecada. Eu acho que já estamos na penúltima fase do game. Vamos ver como vai ser, cara. Ah, vamos continuar. Ah, eu vou olhar no mapa sempre pra saber. Ah, aqui embaixo tem algo que a gente não viu. A gente não achou nenhum pergaminho. Então, eu acho que nós vamos achar agora. Sempre quebrando as luzes. Pra não nos atrapalhar. É, realmente aqui tem algo. Nossa, tem mais coisa pra baixo. Beleza. Tem uma relíquia. O que a gente pode fazer? Quebrar a luz. Não dá pra quebrar a luz ainda. Caramba, bicho. Chegou, né? Tá bom. Beleza. Pelo menos dá pra me matar ali assim. Tranquilo, não. Beleza. Pegamos aqui uma relíquia. Vou dar uma olhada aqui pra ver o que tem. Não tem nada. Mas aqui pra baixo vai ter, cara. E a chama, ó. Tem um túnel aqui que eu deixei passar. Eu vou chegar lá e eu volto. Beleza, molecada. Cheguei aqui dentro do... Onde tem esse túnel que a gente não explorou. É que vão ter várias traps. Uma visão dos Thundercats. A gente... Beleza. Traí uma visão de alguém. Sabe o que eu vou fazer? Fico pra aqui pra ver se alguém morre. E aí, os caras ativam as traps. O que é isso? Eu vou ativar uma trap aqui. Tem um bandido. Beleza, tirei. Não sei se a bomba vai ativar. Beleza. Vai ter que pular por cima da bomba. Beleza. Aqui tem um túnel. Embaixo do deserto. Ah, aqui vai ter o desafio. Vamos cumprir o desafio. Lembrando que toda vez eu acelero o vídeo. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Fácil, nem é tão difícil assim, mano, mas beleza. Nossa, na areia fora da fortaleza, a lâmina da minha mão treme, eu seguro no meu peito, onde a vergonha me esfoca, eu me forço a soltar a minha lâmina, perdemos um, vou por baixo porque tem dois aqui, opa, o que que isso vai fazer, ah, aqui vai ativar espinhos, ah, que boa, rápido, nossa, corre bicho, deixa eu ver aqui, tem ninguém, agora dá pra pegar os outros mercenários, falta que são dois, eles andam muito pertinho do outro, cara, isso aqui complica, beleza, pegamos um, vamos pegar leve aqui, né, velho, vamos botar ele aqui, virou, pegamos, beleza, limpamos a área, agora estamos tranquilos, a gente pode prosseguir, temos que prosseguir por aqui, vamos ver o que tem aqui, nossa, acho que aqui é uma lâmina, deixa eu ver, não dá, a gente pisou aqui, vai descer essa lâmina pelo jeito, parece ser uma lâmina, nossa, você viu isso? Beleza, ah, beleza, mas aqui quebra também, ah, quebra é só se vir, tá, aqui é bagulho de espinho, beleza, ah, bom, achei que ia ficar ativado pra sempre o bagulho, até agora, pra subir, mano, tá, beleza, dá pra subir agora, mas aqui tem outra lojinha e vai ter alguma coisa pra gente pegar, vamos continuar, assumir fica, beleza, assumir sem tomar dano, a tatuagem sim, ah, o nome da tatuagem, da agulha, né, da tinta, aqui vai, isso faz, beleza, entendi, ah, aqui a gente só passa, mas não tem nada que a gente podia ter passado correndo, entendi, nossa, matamos o cara, morte indireta, caramba, bicho, beleza, não vou reclamar não, sempre apagando as luzes, opa, quase peguei aqui a visão do cara, ah, beleza, deslame ele, nossa, ficou muita gente, mano, esse cara enxerga melhor, nossa, eu não acredito que eu consegui fazer isso, beleza, pulamos na costa dele, beleza, tranquilo, ah, moleque, falta mais uns 10 mil pontos, 10, 11 mil, né, beleza, beleza, Ah, tá, por isso que ela fala pra gente esperar, então a tinta é outro lugar, a tinta é aqui, pô, aqui embaixo, não é? Ah, tá, beleza, entendi, então aqui vai ter algum puzzle, aqui tem espinhos, a tinta está escondida, entendi, beleza, beleza, por que a gente vai levantar isso aqui, esse tanto? Ah, tá, entendi, a gente tem que entrar antes do negócio, então a gente ergue tudo, será que o pulo vai dar, mano? Beleza, deu, pegamos a tinta, beleza, agora temos a marca do ninja, nós temos a tinta, temos as agulhas, a gente só tem a tinta, só aprender a fazer tatu, mano, só fazer um curso aí de tatuagem já era, nem precisa mais do dozan, tá ligado? Ah, vamos pegar as chaves, né? Eu acho que o bom é ele vir por cima, porque aqui, ah, entendi, na hora que ele se vira, dá pra gente pular, é um segundinho assim, né, esperar, beleza, aí na próxima a gente consegue pular, beleza, consegui, molecada, Beleza, deu bom, vou finalizar esse cara, porque foi chato pra caramba esse cara, tem uma relíquia ali, e agora é pegar a chave, não tem saída pra cá, beleza, Esse cara deve ser o curador, quem sabe o que você fez com o dozan para tentar fazer ele cooperar, tá, ele sabe que... Pô, ela falou, o que que ela falou aí? Pô, ela falou, o que que ela falou aí? Que daí pode cooperar? Se a gente conversar com ele, se pá, mano? Caramba! Tá, pelo menos a gente tem saída aqui. Tem uma loja... Aqui tem uma entrada... Tá, aqui tem um cara... Beleza... Vamos ver... Ah, eu achei que a gente ia achar alguma relíquia aqui, cara, mas não achamos nada. Beleza, molecada, então... Já que não tinha nada ali... Tem um cachorro e dois guardas conversando. O que eu posso fazer é... Quebrar essa luz que vai durar os dois guardas pra lá, e aí eu posso matá-lo. Beleza. Foi na D, foi bom, foi uma boa escolha. E agora a gente garante que o cachorro não vai acordar. Beleza. Tranquilo. Limpamos todo mundo, mano. Tem um caminho aqui... Nossa, que louco, meu. Tava uma miragem ali. Pegamos o terceiro... Eu falhei... Na Greenhouse... Nas piscos de fogo seco... As flores estão mortas. As flores estão mortas. E agora só sobrou uma pétala. Uma pétala. Uma pétala. Uma pétala. Eu cortei o insecto com meus dedos e me senti criança. Beleza. Tudo sobre a tinta, né? Veio que... Esses pergaminhos contam um pouco do lore. Bem interessante. E agora a gente vai pegar as chaves com o carcereiro. Para liberar... O dozan. Nossa, tem um sniper aqui, cara. Será que a gente consegue... Ver o que tem para cá. Além disso... Ah, oi! Que bonito. Não tem como subir mais. Beleza, molecada. Voltei aqui. Matei mais um. Lembrando que a gente não pode usar itens. É um selo opcional aqui. Para a gente cumprir. Desafio. Pegar a chave sem utilizar itens. Então a gente vai ficar com a visão além do alcance marcado. Para mim não esquecer. O que eu vou encontrar é... A coisa que eu estou querendo fazer... É pegar esse guarda primeiro aqui. Ai, cara. Nossa, o sniper morreu, cara. Por causa da bomba. Vou pegar aqui... O corpo por causa... Por causa que tenha luz. Não tem trase... Mas... Ai, que burro, mano. Ele não viu. Beleza. Eu acho que ainda não perdemos um pouco não, velho. Tem uma relíquia. Vou pegar lá. A gente veio aqui. A gente veio, né? Olha os corpos ali, mano. Eu não vi. Ou tinha visto e esqueci. Ah, é. É verdade. Beleza, então. Onde a gente vai pegar a chave? O carcereiro estava em algum lugar. Não lembro de estar o carcereiro. Ah, está aqui. Beleza. Pegamos a chave. Agora a gente pode ir lá... Soltar o... O nosso amiguinho. Dozan. O... Protetor da... Marca dos ninjas. Nossa, galera. Legal. Pegamos... Pegamos... Só esquecemos de um selo. E 31 mil pontos. Faltam 5 mil. Eu vou voltar até lá. Eu vou cortar o vídeo enquanto isso, beleza? Opa. Eu acho que eu achei, hein? Eu achei que eu tinha vindo aqui, mas... Pelo jeito, não. Vamos lá. Ah, aqui tem... Beleza, entendi. Então... Ai, droga. Não deu. Eu ia pular, mas... O que eu faço? É aqui. Tem que ser uma corda de cada vez. Tem que ser uma corda de cada vez. Ai, não dá. Tem que ser bem rápido, cara. Ai, droga. Beleza, deu bom. Beleza, deu bom. E agora? Tá ali. Beleza. Beleza. E agora? Caramba. Eu acho que vou gastar um ponto de vida? Não, né? Vários. Ah, tá. Minha confeição. Isso, melhor que seja bom. Uma voz no meu ouro, dá desculpas na língua. Eu não falo. Beleza. E eu estou desculpando. Falou, falou e não falou nada. Confissão. Beleza, pegamos todos. Só falta... Alguns mil pontos. Valeu a pena eu ter voltado aqui pra procurar... O primeiro. Beleza, molecada. Cheguei. Finalmente vamos poder libertar aqui o... O Dozan. Libertamos. E essa foi a fase de hoje. As flores morreram há muitos anos. Talvez mais. Talvez mais. O Azai sabia disso. Ele precisa saber disso. Você precisa parar o Azai. Isso quer dizer que você vai pegar a última marca. Nossa. Então ele vai fazer mais uma tinta na gente. Será que a gente vai conseguir, velho? 31. Ah, moleque. Conseguimos todos os selos. Ah, moleque. Beleza, molecada. Então, na próxima missão a gente vai acabar com o Azai. A gente vai atrás dele. É... Nós libertamos aqui. Pegamos as tintas. E é isso, molecada. E esse foi o episódio de hoje, molecada. Eu vou ficando por aqui. E obrigado você que assistiu até agora. Vídeos novos todos os dias com exceção do domingo. Então é isso, molecada. Até a próxima. Valeu!